Marlon vai ser autorizado o bolo no primeiro ponto esquerdo E a bola da balança Goooooooool Goooooooool O Fluminense teve de vez Guerreiro Tribalô Estufando as redes Na marca dos três da segunda etapa David Braz Alegria da galera Tribalô Eu vou pra liberta Eu vou pra liberta Cruzamento do lado esquerdo David Braz pintou A emendada no furo da equipe de João Paulo João Paulo Não há mais nada a fazer David Braz Balançou a pra grande E o Maracanã Vive um êxtase Vive um êxtase Eu vou pra liberta David Braz David Braz Pro Fluminense Está aberto o placar No Maraca agora Fluminense 1, Chapecoense 0 Lolo Barçol